Sem dúvida alguma, o sonho de todo e qualquer brasileiro é ter uma casa para chamar de sua. E não importa se é uma casinha pequena, se é uma mansão, um apartamento gigante ou apenas uma kitnet. O importante é ter onde morar, com segurança, alegria, né? Pois é, e o mercado imobiliário sempre está crescendo, sempre está em evidências, prédios e mais prédios, condomínios sendo construídos. Pois é, e o dia de hoje, a nossa querida produção preparou para a gente o quê? Vou viver um dia de pedreiro. Isso mesmo, a gente vai descobrir juntos como faz para pensar numa construção, ter algum segredo, algum critério. E o dia de hoje, o bicho vai pegar. E eu quero dedicar essa reportagem para o meu pai, o seu Oswaldo Antônio, que a vida toda trabalhou como pedreiro. Eu tenho muito orgulho do meu pai. E ó, pai, vou mostrar para o senhor hoje que eu aprendi que eu sou aquela pedreira boa de colher, né? Colher de prato também sou, mas bom pedreiro, mas enfim. Sou boa de colher, vou trabalhar direitinho. O prédio que eu vou terminar de fazer é esse pequenininho aqui, ó. Bora lá? Bora começar? Hoje, dia de pedreiro. Bora, corre, corre, corre. Bora lá. Chegando aqui nessa obra, que fica no setor marista. Olha só, já vi que tem de um tudo aqui, né? É uma obra, legítima obra. Já estou vendo uma ali do capacete branco, já sei que é chefe. Olá, Fernanda, engenheira? Isso. Pois é. Vi um anúncio ali que está precisando de pedreiro. Eu vim cá tentar a vida, o que você acha? Ai, vamos lá, vamos tentar, né? Primeiro dia de experiência? É, com os olhos eu tenho muito. Agora é de mão mesmo, é minha primeira vez. Só chegar lá, pegar e meter a mão aí, trabalhando, é assim? Não, não. A gente tem que entrar, olhar os IPIs, né? Começar o capacete, luva, botina. E vamos lá. E as documentações também, tem que estar tudo em dia. E aí, só o filé, não é não? Ó. Rapaz, você tá é doido, ó. Gatona, hein? Gostei de ver. Tem aqui esse pedreiro animado, né? Eu que vou pegar só no sapatinho. Só no sapatinho. Então, bora lá chapar a massa. Você já jogou aí, né? Aí você... Rapa assim? Aí, moleque. Isso aqui, ó. Você joga aqui. Aí você dá uma amassadinha assim, rapa o... Rapa o excesso. Aí ficou ruim, né? Põe de novo pra arretar. Eita, nós. Seu Osvaldo, não desliga a televisão não, Seu Osvaldo. Ai, gente, é igual desenho. Tem que arretar. Tem que arretar. Ó. Como é que é o negócio? Vem cá. Bota essa carteira pra assinar que é pedreira boa. Pedreira boa. Vamos lá de novo. O que eu tenho que fazer aqui? Passar o quê? Sarrafiar. Sarrafiar. Ah, sei fazer também. Sei fazer. É sarrafiar. É pra arretar, pra acertar, pra ficar sem... Tô errada? Aqui, ó. É isso mesmo. Aqui não existe aquele negócio mais de amassar cimento com a enxada, não? Não. Graças a Deus, não. Acabou aquilo? Acabou. Ah, não. Então a vida tá boa demais. Tá melhorando. Não, porque tá vendo isso aí? Hã? Aí você vai desse lado. Tem que colocar retinho. É. E aqui. Entendeu? Aí aqui já deu errado, ó. Porque já comeu a mestra. Já comeu. Comeu. Já deu errado. Vamos fazer. Já fiz um buraco aí, mas já vou acertar. É, moço. Caiu ali. Buraco quer me obedecer, não. Faz ele te obedecer aí. Olha isso. Aí, ó. São quantos anos de experiência já? Treze anos. Treze anos. Sua primeira profissão? Oi. Amor à primeira vista? É bom, eu gosto. Foi alguém que te inspirou ou foi a necessidade? Ah, e uma foi a necessidade, né? E outra foi a inspiração mesmo. Eu vi, gostei e quis aprender. Fernandinha, vem cá. Quantos homens na sua coordenação aí, na sua supervisão? Aqui, por enquanto, a gente deve ter em média de 120. Isso aqui que é uma cabeça deles. É, eu faço a gestão. Meu Deus. E você, além de ser mulher e muito nova, já teve algum problema na obra? Não, aqui a gente nunca teve problema. Eles são muito... Eles me respeitam bastante e a gente também tem que saber como tratar, né? As pessoas. Eu falo isso porque a gente sabe que não existe mais essa diferença entre mulher e homem, mas é porque é uma profissão extremamente masculina, não é? Isso, realmente. Então, por isso que a gente tem que ter cada dia uma postura para se tratar bem as pessoas e também receber isso de volta, né? Quem que é, Noberto? É você? É você? Me falar que você aqui é o artista da obra, é verdade? Rapaz, só acho que eu estou ganhando muito dinheiro, ah. É? É de onde? Pará. Parazão? Comedor de açaí? Misco, açúcar, farinha tapioca. E calypso, gosta? Não. E já... Cara, é o segundo paraense da semana que eu pergunto, não gosta de calypso? Não, calypso não. Você gosta escutar o quê? Brega. Brega. Brega é bom demais, minha quinhinha, quinhinha, que é que eu vou falar a coisa para você. Você canta? Não. A subia? Só grito mesmo. Então grita para nós. O grito que eu grito aqui é um pochinho falar aqui não. Pode não? Ah, pode não. Proibido no horário. Vem cá. O que você faz aqui na obra? Faz? Aí eu sou o coração, né? Ai, meu Deus. Cadê os corações, Edição? Eu não subi, ninguém trabalha. Ah, então me leva lá para cima? Bora. E não vai correr isso de cair, não? Aí tem segurança. Então vamos, vamos na fé. Ali, o que me alegra é saber que pega até 1.300 quilos, nós estamos bem abaixo disso aí. Então vamos embora. Coração, o seu nome agora é coração. Se você estiver com raiva de alguém, você não sobe ele, não? Não. Você segura ele lá no chão? Segura. Já pensou em deixar alguém aqui em cima e ir embora? Já. Já pensou? Sim, demais, todo dia. E um aqui, quem sabe, não faz raiva, eu largo ele lá embaixo. Vem cá, mas você nunca fez isso, né? Ó. Você nunca fez isso? Já. Hoje mesmo eu larguei ele lá embaixo. Eu subi, ele desceu, eu descaro e larguei ele lá embaixo. Eita, nós. Mas, rapaz, tão alto assim, me conta uma coisa, o que o senhor faz aqui nessa altura? Trabalhando. O que você faz? Trabalho de quê aqui? Pedreiro. Então, mas o que você faz aqui? Hoje eu estou fazendo alvenaria na escada. Mas faz de um tudo? Faz de tudo, graças a Deus. O que você faz aqui na obra? Hoje eu estou fazendo marcação aqui na obra. E todo dia? Tem dia que o senhor faz uma coisa? O que as coisas que o senhor faz aqui? Faço rebobos, alvenaria, marcação. Quantos anos essa obra? Quantos anos trabalhando como pedreiro? Trinta anos. Você veio de onde? Qual estado, senhor? Eu vim do Pará. Parazão também? É. E aqui é melhor que lá para trabalhar? Aqui dá muita oportunidade, né? É, né? É. Vai ser o quê? Aqui vai ser uma laje de apartamento. Quatro apartamentos nesse movimento. Ah, quatro apartamentos. Olha para você ver. Aquele apartamento que nós mora, já foi assim, para pior, né? Já. E aí como é que faz para terminar a obra, ficar bonitinho, arrumadinho? Vem cá, do dia que começa lá com o lançamento da Pedra Fundamental, até a entrega da Chaves, vai quantos anos? Em média de dois anos, dois anos e meio. Prontinho? Isso. Aí vai, não vai não? Vai. Tem família, tem filhos? Tem, graças a Deus. Criando todo mundo com dinheiro aqui da obra. É, daqui sai o sustento da nossa família, né? Está dando para sustentar? Está dando para sobreviver. É, né? É. Pois é. E eu estou aqui para mostrar essas histórias e eu tenho a honra também, meu pai foi pedreira a vida inteira e com muito sacrifício, viu? Igual o senhor, criou três filhos, criou uns cachorros lá também. Mas, rapaz, essa aqui é a famosa profissão, que não é para quem quer não, é só para quem pode. E aí, quer ajuda aí no tijolo também? Não, eu já. Olha. Olha. Já viu isso na vida? Não, nunca tinha visto não. Eita, nós. Ó, aqui, nós não temos medo de serviço não, nós estamos aqui para trabalhar, para aprender. Bora lá. E toda essa roupa, esses equipamentos que eu estou usando, faz parte da segurança pessoal. Mas é preciso também pensar numa obra, numa segurança em conjunto. E esses homens estão aqui para garantir. São super heróis, são vocês que estão na conta da obra, é isso? É isso mesmo. Como é que é o nome do trio aí? Vamos botar um nome bonitinho. Esse aqui é o Frank. Frank. Você? Fernando. Fernando. Adelto. Adelto. É o trio do sucesso aqui, são os garotos super poderosos, para os outros trabalharem em paz. Eles estão aqui fazendo as tripas corações, para quê? Para poder segurar o prédio pessoal bem. O que você faz aqui para garantir a segurança dos outros? Ah, fechamento de poço, lateral da obra aí. Essas redinhas, quem coloca é vocês? É. Olha isso, essas redinhas. Para que são essas redinhas? É para o reboco não cair nas vizinhas, né? Não quer dizer que quando eu passar perto de uma obra, eu não preciso se preocupar com a cabeça? Não, precisa não. Tendo a segurança, igual está tendo aqui nessa obra aqui, não precisa. E aí, como é que é? Vocês são contratados por obra? Acabou essa obra, parte para outra ou fazem várias obras ao mesmo tempo? Não. Nós estamos só nessa aqui, no encontro. Acabou aqui, vai para outra? Para outra. Rapaz, a melhor parte do pedreiro não está chegando não, está demorando, que é o armoço. Mas eu vou, achei aqui, achado não é roubado, quer dizer, é roubado, mas o rapaz permitiu. Vou tomar um golinho de café aqui. E é café macho, é café bom. Rapaz, o cafezinho na obra assim é bom, dá uma animada, né? Nossa, bom demais. Aqui todo mundo toma. Lá embaixo na administração também não falta. Um cafézinho bom. Eu achei que eram os pão de queijo, que eu vi em cega. O que é isso aqui, uma brocha? É, isso aqui é passar no rolo. Eu achei que era pão de queijo, vou ficar só com o café. E agora a pergunta que não quer calar. E aí, eu vim pela vaga, estou contratada? Ah, eu acho melhor você ficar nas reportagens mesmo. Tá bom, gostei de conhecer vocês. Vou ficar por aqui, até a próxima. Fiquei tistinho, eu queria fazer um bico. Deixa para a próxima. Para a próxima, gente. Até a próxima aventura, até a próxima reportagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.